Na manhã desta quarta-feira, conversamos com o gestor da 4ª Ciretran em Balsas, que falou como está acontecendo o atendimento no Detran. O atendimento aqui na 4ª Ciretran, ele está sendo feito de forma agendada, um agendamento prévio para os usuários. Desde a semana passada, na segunda-feira, que está sendo feito atendimento, os usuários voltou-se aos atendimentos, atendimento ao público. E o agendamento está sendo feito via online, pelo site do Detran, ou então pelo telefone WhatsApp 988-02-8585. Lembrando que esse WhatsApp, ele não recebe ligação e nem áudio, apenas mensagem de texto. Então, alguém para fazer o agendamento precisa mandar texto para que seja respondido pelo servidor da Ciretran. E a gente recomenda que esses contatos sejam feitos no horário de expediente, de 8 às 14 horas. Luciandro falou-nos também sobre as mudanças no Código de Trânsito Brasileiro. Uma das mudanças foi sobre a Carteira Nacional de Habilitação. O Código de Trânsito teve diversas alterações pela Lei 14.071 de 2020. Dentre elas, tem algumas alterações que é mais visível pela população, que é a validade da CNH. A CNH passou-se de 5 anos a 10 anos, o prazo de validade. Lembrando que esse prazo de validade de 10 anos não são para todos os usuários, mas estão somente para aqueles que têm até 50 anos de idade, de 10 anos. E de 5 anos, de 50 anos até 70 anos, permanece o mesmo prazo de 5 anos. E de 70 anos acima, diminuiu o prazo para 3 anos. Quanto também à habilitação, é bom frisar que a pontuação de frações, a pessoa tinha sua habilitação suspensa na legislação anterior com 20 pontos. Hoje, ela aumentou para 40 pontos. Que até 20 pontos, a pessoa que tiver uma alta de fração gravíssima, duas ou mais, ela suspenderá sua habilitação pelo prazo de 3 meses, se não me engano. E a pessoa que tiver uma infração gravíssima, ela perderá sua habilitação com 30 pontos. E até 40 pontos para quem não tiver nenhum ato de fração gravíssima. O gestor falou também sobre os exames toxicológicos. Quero dizer que esse prazo de validade do exame toxicológico, 2 anos e meio, ele já existia na legislação anterior e permanece nessa legislação atual. Porém, não existia uma penalidade. Hoje, existe uma penalidade. Mas essa penalidade é para quando o exame estiver vencido e esse condutor for pego em uma blitz e não comprovar a validade do exame toxicológico. Aí sim, ele vai pegar uma multa, uma multa gravíssima, que pode inclusive suspender a habilitação dele. E também, se ele deixar para renovar esse exame toxicológico no momento da renovação da habilitação. Mas mesmo com esse exame toxicológico vencido, ele pode dirigir um outro carro dele. Na nova mudança, motos, ciclomotores e motonetas só poderão transportar crianças acima dos 10 anos de idade. Utilizam muito a motocicleta para levar um filho, buscar na escola, levar. Lembrando que na legislação anterior, poderia transportar uma criança de 7 anos acima na garupa de uma moto. Hoje não é possível mais, apenas com 10 anos acima, no mínimo 10 anos. E observe também para veículos. Veículos só podem ser transportados crianças no banco da frente com 10 anos a mais. E também, não basta ter 10 anos, tem que ter no mínimo 1 metro e 45 metros de altura para poder ser transportado no banco dianteiro. O gestor aproveitou ainda para falar sobre a prorrogação para o pagamento da cota única do IPVA. Foi prorrogado a cota única com desconto do IPVA de 10% e ela vai até o dia 31 de maio. E também pode ser dividido em três cotas. A primeira cota para junho, a segunda para julho e a terceira para agosto. E a fiscalização, ela retoma no mês de setembro, a fiscalização, pelo não portar o CRLV, o exercício, o licenciamento do veículo em dias, o exercício 2021.